Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e galera é exatamente isso que vocês estão vendo no título aí Um noob jogando Free Fire pela primeira vez, é, o noob sou eu, eu estou jogando Free Fire pela primeira vez Porque realmente eu nunca joguei, eu instalei aqui o Free Fire, instalei todos os emuladores, toda a bagaça Então é o seguinte, vamos lá, eu vou começar, eu não fiz nada, exatamente eu não fiz nada, é a primeira vez que eu estou jogando Eu já vi que tem loja, sorte royale, personagem, cofre, patch, coleção, mídia, Fire Pass, eu cliquei no Fire Pass e aparece uma animaçãozinha Olha, não tem nada, zero, zero, o que é isso aqui, eu não faço a menor ideia do que seja, vamos clicar Ah, eu posso comprar se eu quiser isso aqui, ah beleza, tudo bem, então vamos lá Então eu não mexo nem na roupa, acho que essa aqui é a roupa básica que vem, mas eu sou um noob Um noob, e é isso aí, vamos nessa, vamos começar aqui, vamos começar a jogar e... Como é que começa? Eu não sei também, eu vou entrar com uma galera, não sei Não sei Os comandos eu dei uma olhadinha aqui, ali em cima tem a descrição pra mim, é... tudo bem, é como andar normalmente, vamos lá Caramba, lembra muito PUBG Lembra muito PUBG, não lembra? Não sei Pô, tem que ver isso tudo aqui na tela realmente, eu não posso tirar isso aqui da tela nunca Ah, eu estou jogando modo solo, não tenho time esquadrão não Ah tá, alguém já pegou, alguém já pegou aqui já Caraca, eu já estou tomando aqui já Não tem nada aqui, me ferrei Tô tomando já Tô tomando já Putz O cara tá meio ruim Só vai só vai Putz Ah, tem como tirar isso da tela? Depois eu vou ver aqui nos settings Ah, encontrou alguém lá com quem se divertir Eu estou só correndo, só correndo, só correndo Nossa, que bosta E um Tá, beleza Tem alguém aqui ó Tem um outro carinha aqui ó Tem um outro carinha aqui ó Errou todos Dá para recarregar aqui? Zerou, zerou Zerou, zerou Não, zerou não Ih, zerou Um Vou pegar a panela Deixa eu entrar aqui Estou rindo uma treta, mas cadê o cara? Essa já foi Essa já foi Tem alguém por aqui Porque aquele cara ali não foi Opa, estou tomando, estou tomando, estou tomando Não sei de onde Eu sei lá de cima Mas ouvi o barulho de metal Ouvi o barulho de... Ali o cara ali Só tem dois, eu e o cara Putz É, mas foi quase pô Cheguei na final eu e o cara O cara devia estar com proteção máxima, cara Quanto que eu tirei deles? 113 Eu estava com 200 É, o cara mandou um zinho bem ali Foi bom, foi bom o vídeo Se você gostou desse vídeo Eu gostei do Noob Jogo 1 a primeira vez Pô, primeira vez Cheguei em segundão ali Valeu a pena Valeu galera, se você gostou desse vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal Se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal É isso aí, você entendeu? Valeu, um abraço E ao fim